Hoje vou falar da estante com portas da Politorno Móveis. Se você quiser montar, tem instruções no YouTube. A espessura da chapa é boa. As cavilhas são fortes. Utilizo o sistema Girofix, que dá um ótimo acabamento. As dobradiças são de qualidade. Os puxadores são de plástico, mas resistentes. O manual é bem detalhado. As sapatas plásticas protegem o piso de arranhões. O sistema de fixação do fundo é ótimo. Montador de móveis não são todos iguais. Sem a parafusadeira Black & Deck, não dá. O sistema Girofix é travado por dentro. Não deixa nada aparecendo por fora. O sistema Girofix é travado por dentro. É um ótimo produto. Eu recomendo. Aqui, fazendo jogo com o organizador Limeira Alto e o kit de escritório Espanha. Todos ótimos produtos. O modo como o móvel foi montado? Vai definir a durabilidade do produto. Preço ou qualidade? Qual você prefere? Com meu pai, você tem os dois. Qualidade alta e preço justo. Mais informações? Visite o site www.montadorjacob.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de imóveis e muito mais. Telefones 3251 1031 ou 964 38 1761 Meu. Música 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 Música